O que é o Brasil? Eu espero que sim. Por aqui Antônio José trazendo mais algumas notícias e informações para vocês. Pessoal, de ontem para cá tem muitos bloqueios aí em várias rodovias do país, vocês sabem disso. Vários vídeos chegaram para a gente aqui. Mas um fato inusitado aconteceu, é da ciência de vocês também. É sobre o áudio do presidente Jair Bolsonaro pedindo para os caminhoneiros liberarem as estradas, não fazerem bloqueio, que vai atrapalhar a economia do país, vai causar desabastecimento e nas palavras dele não é bom para ninguém. Bom pessoal, como vocês viram eu coloquei no vídeo anterior esse áudio. Mas hoje foi postado também em várias páginas um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília fala com apoiadores e repete a mesma coisa, que os caminhoneiros não podem trancar as estradas e pede para os caminhoneiros mais uma vez liberarem as estradas e nas palavras deles mais uma vez que isso vai ser prejudicial a todo mundo. Então tem vários comentários aí, em vários grupos, falando que o Bolsonaro amarelou outros falando que o Bolsonaro traiu a classe dos caminhoneiros e várias reportagens estão tratando desse tema. Inclusive tem uma reportagem, vocês podem pesquisar aí no Google, que vocês vão encontrar é que ele buscou conselhos com o ex-presidente Michel Temer talvez porque o Michel Temer era o presidente naquela greve de 2018. Mas o fato é, pessoal, que o próprio Bolsonaro e os bolsonaristas, né eles pediram aí para os caminhoneiros se dirigirem para Brasília para a população se dirigir para a Avenida Paulista, onde ele discursou e no caso dos caminhoneiros, o que aconteceu? Várias empresas mandaram seus caminhões com motoristas empregados e vários grupos em vários estados do país eles se organizaram para impedir que os caminhões trafegassem ficando liberados só alguns tipos de cargas perecíveis e também produtos hospitalares e mais algumas cargas. Mas o que aconteceu foi o seguinte apesar do presidente pedir aí para o pessoal liberar as estradas os caminhoneiros tomaram gosto na paralisação e o que era um ato político agora virou realmente uma pauta dos caminhoneiros. Então, pessoal, me desculpem que pensar o contrário mas o que aconteceu foi o seguinte os caminhoneiros foram convocados para ir para Brasília realmente participar de um ato político mas acho que nem o próprio presidente da república imaginava que isso ia tomar uma proporção maior que não ia ficar restrito à Brasília e agora ele volta atrás pedindo aí para os caminhoneiros liberar voltou atrás também nas ofensas que fez ao ministro Alexandre de Moraes dizendo que vai respeitar os poderes então pessoal, é como se diz, toda ação tem uma reação e a reação dos caminhoneiros foi continuar com a paralisação e muitos que se dizem aí decepcionados com o presidente da república já falam em realmente uma greve de caminhoneiros uma greve de caminhoneiros cobrando aquilo que os caminhoneiros precisam a PRF está agindo com muito rigor para liberar as estradas tem vídeos aí inclusive usando a força aí para tirar os caminhoneiros da estrada já em outros pontos alguns policiais rodoviários federais estão agindo com mais calma, com mais cautela conversando com a rapaziada e também liberando os trechos mas os caminhoneiros na sua grande maioria não estão querendo liberar toda hora está chegando áudio aqui, toda hora está chegando vídeo mas eu gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre a atitude do presidente da república em pedir para os caminhoneiros recuar depois de todos irem a Brasília ajudar ele na manifestação porque o que dá para pensar é o seguinte pessoal é tipo isso, vocês vêm para cá, me ajudam depois vocês vão carregar seus fretes baratos aí pagar óleo diesel caro, pagar pedágio caro e depois vocês se viram então vocês vêm aqui para cá só para me ajudar mas depois vocês voltam para a vidinha normal de vocês a impressão que dá é essa e eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima